O beat tênis é o esporte que está no coração de muitos atletas e apreciadores. E essa paixão motivou a nosso Nesk a realizar o primeiro desafio Nesk de beat tênis. O esporte, que é a febre do momento, sacudiu as areias da praia de Balneário Rincão e abriu oficialmente as comemorações dos 55 anos da instituição. O evento foi realizado em parceria com a Prefeitura Municipal. Nós organizamos uma programação para comemorar, celebrar com as pessoas que fazem a nossa Universidade os seus 55 anos. E a nossa Universidade abraça o Sul do Estado por meio de diferentes projetos. E elencou dez bandeiras e uma delas é o esporte. E dentro do esporte, nesse momento, nessa temporada, com o colorido do verão, nós escolhemos o beat tênis. E lançamos o primeiro desafio Nesk de beat tênis, que com certeza passará a compreender o calendário de eventos institucionais. É um esporte que tem envolvido muitas pessoas aqui da região e de todo o Brasil, do mundo inteiro. E aqui é o Nesk hoje movimentando aqui com essa estrutura muito forte, bacana, legal. Aonde vai envolver várias pessoas, vários atletas aí também. Quero aqui parabenizar a nossa reitora, a Sereta, por estar proporcionando mais esse evento importante aqui na nossa cidade. Teve uma adesão ótima dos competidores, então eles têm demonstrado muita satisfação pelo formato escolhido para a organização do evento. E também o público que vem apreciar também. Estão dando feedbacks muito bacanas, referente à estrutura que foi montada, as demais atividades que estamos tendo aqui na arena. Então o feedback é de satisfação. E enquanto coordenadora, eu estou super feliz. Cerca de 120 atletas participaram da competição, divididos em quatro categorias em uma mega estrutura. Aqui a gente mostra a extensão universitária com ancoragem no esporte, que é um dos pilares da nossa gestão e que vai direcionar para os próximos anos um olhar muito atento da universidade para o esporte, além de outras bandeiras, né? Porque faz parte do Abraço Sul com a Unesc, né? E a Unesc já abraçou o esporte anteriormente. E agora ela consagra como um projeto estruturante da universidade o esporte como um elemento de protagonizar a saúde física e mental das pessoas. As equipes campeãs levaram brindes, premiações em dinheiro, além de bolsas de pós-graduação e idiomas. Mas o grande destaque, além dos primeiros lugares, foi o clima de amizade e alto astral que fizeram dessa primeira edição um desafio inesquecível. Eu achei que a estrutura está ótima, tipo, um dos melhores, assim, melhores estruturas e tal. A Unesc, como eu falei na premiação, está de parabéns, uma estrutura fantástica. Super expectativa, porque horários, né, bem organizado. Então, é uma experiência de show de bola, a gente está bem feliz e nos complementamos como equipe. Parabenizar a estrutura que estava muito legal, muito completa, com guarda-sóis, muitas frutas, água. Foi muito bom, gostei bastante. Foi muito bom, gostei.